Professores de inglês da rede pública interessados em fazer cursos de aperfeiçoamento do idioma nos Estados Unidos têm até amanhã, dia 14, para fazer a inscrição. O curso intensivo é de seis semanas em universidades norte-americanas. São 540 vagas e, segundo o Ministério da Educação, mais de 2 mil professores são candidatos. O resultado sai em abril e as atividades terão início em junho. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Educação.